Pessoal, a gente está chegando na cidade de Alagoa Grande, estamos bem próximos aqui da cidade. E hoje a gente veio aqui conferir uma lenda. Diz a lenda que na lagoa de Alagoa Grande, sapo não canta. Certa vez, o Frei Damião disse que o sapo não cantaria mais na lagoa. E hoje a gente vai conferir essa lenda. A gente está aqui fora da cidade. A gente está no meio de junho, é tempo de inverno, é tempo de sapo cantar mesmo. E a gente já percebe aqui que os sapos estão fazendo a festa. Muitos sapos cantando aqui fora da cidade de Alagoa Grande. E depois a gente vai lá na lagoa para ver se tem algum cantando. Vamos conferir essa lenda e contar essa história para vocês. Nosso canal foi criado para contar a história e mostrar lugares. E a gente não poderia deixar de contar essa história, essa lenda. E aí, os sapos cantam ou não cantam na lagoa de Alagoa Grande? Hoje a gente vai conferir e tirar essa dúvida. Vamos descobrir se realmente os sapos cantam ou não cantam lá na lagoa. Pelo menos aqui fora da cidade, os sapos estão cantando, estão fazendo a festa. Pelo menos aqui fora da cidade, os sapos cantam ou não cantam lá na lagoa de Alagoa Grande. Ou não cantam aqui na lagoa de Alagoa Grande. Pessoal, hoje a gente veio conferir na prática essa lenda, essa história. Quem conhece sabe do que eu estou falando. E quem não conhece a história, a gente vai contar hoje. Aqui no Nordeste andou um frei, Frei Damião. Inclusive lá em Guarabira tem uma estalta de 35 metros de altura. Lá onde acontecem grandes romarias. Aqui no nosso canal tem um vídeo mostrando a estalta, o lugar. Tudo sobre Frei Damião. E ele andava pelo Nordeste dizendo as missões, celebrando suas missões. Certa vez ele estava aqui em Alagoa Grande, próximo à lagoa. Dizendo uma das suas missões para milhares de pessoas. E os sapos começaram a cantar. Porque a lagoa aqui é grande e havia muitos sapos. E os sapos começaram a cantar. E começou a incomodar aquela cantiga. Começou a incomodar a celebração do Frei Damião. E ele levantou a mão, segundo os romeiros que estavam lá. Ele levantou a mão em direção à lagoa e disse. A partir de hoje, os sapos não cantam mais nessa lagoa. E a partir daí, os sapos não cantaram mais na lagoa. E hoje a gente foi lá fora da cidade. E lá vocês perceberam que os sapos estavam cantando muito. Diversos sapos, cantigas diferentes. Mas aqui, na lagoa, a gente já estamos aqui há alguns minutos. E não ouvimos nenhuma cantiga de sapos. Ou seja, aqui na lagoa de Alagoa Grande, os sapos não cantam. Se é, se foi pela ordem do Frei ou não, aí eu não sei. O que eu sei e posso afirmar para vocês, pelo tempo que estamos aqui, é que os sapos realmente não cantam. Então, para quem sempre perguntava, sempre falava, sempre ficava nessa dúvida, Os sapos cantam ou não cantam na lagoa de Alagoa Grande? A gente pode perceber que realmente os sapos aqui não cantam. Vou dar um giro na câmera em toda a lagoa e vocês vão perceber que o silêncio é total. Não tem nenhuma cantiga de sapos. É o canal, vou ali e volto já, levando vocês para conhecer lugares, conhecer histórias. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.